Educação Física, professor Ricardo Munhoz. A influência dos imigrantes na nossa cultura, o Japão. Olá, turminhas dos quartos e quintos anos. Sejam muito bem-vindos ao mês de novembro, que prepara um novo tema e muitas curiosidades para as nossas atividades. Desta vez, trocaremos muitas informações sobre a formação do povo brasileiro e as diversas influências dessa miscigenação na nossa vida. E a Educação Física irá abordar nesta semana as tradições de um povo que viajou de bem longe, lá do Oriente, vindo do continente asiático, mais especificamente do Japão. Esse povo asiático está oficialmente radicado no Brasil há mais de 110 anos. desde 1908. Vocês sabiam que a cidade de São Paulo é a primeira cidade no mundo com o maior número de japoneses fora do Japão? Pois é, turminha. Por isso que a influência japonesa nos nossos costumes é muito grande. Caixo. Na escola, nós brincamos muito de pedra, papel, tesoura. Brincadeira muito tradicional no Japão e que eles chamam de Jankenpo. A sua pronúncia ficaria Jankenpo. E vamos ao trabalho, galera! Prestem muita atenção no vídeo do professor Tiago Sena, que postamos para prepararem as brincadeiras aí em casa. Vocês só precisarão de Muito legal! E para a nossa parte física da semana, sugiro que vocês façam um pouquinho de exercício chamado polichinelo. A receita desse movimento segue na tabela abaixo. Receita Polichinelo A. De pé, pernas fechadas e unidas, braços estendidos, juntinho do corpo. B. Saltar afastando as pernas e levantando os braços ao mesmo tempo. Braços para o alto da cabeça, bem estendidos. C. Saltar novamente e voltar em pé, com os braços e pernas fechados e junto ao corpo. D. Repetir estes três movimentos de 30 a 40 vezes sem parar e na velocidade que vocês consigam fazer melhor, três vezes ao dia. E. Façam essa sequência de polichinelos durante toda esta semana. Repitam pelo menos por três dias. Combinado? E é tudo por hoje, pessoal. Além de beberem muita água para manterem a hidratação do corpo sempre em dia, registrem todas as suas experiências aqui na nossa plataforma. Vocês poderão ilustrar seus cadernos com textos, observações, curiosidades, desenhos, fotos ou vídeos. Também estaremos aguardando vocês aqui na plataforma Sala de Aula. Boa semana e bom trabalho, galera! Um grande abraço a todos! Boa semana e bom trabalho, galera!